Um corte no som do mundo Um raio partido à noite Vazio, calor, palavra A terra é só silêncio O rio está dormindo E nada se move naquele lugar Cuidado não vá da água beber No leito nadar não vá Soluço sem voz, aviso O oco da dor, lateja O morno do ar parado O frio que vem de dentro O rio está dormindo E nada respira É só mansidão Cuidado não vá O peixe pescar O rio acordar É só mansidão O rio está dormindo O rio está dormindo E naquele lugar Cuidado não vá da água beber No leito nadar não vá Soluço sem voz, abismo O oco da dor, lateja O morno do ar, lateja O morno do ar parado O frio que vem de dentro O rio está dormindo O rio está dormindo E nada respira É só mansidão Cuidado não vá O peixe pescar O rio acordar Não vá Não vá A CIDADE NO BRASIL